Sejam bem-vindos à nossa série de Wildflowers! Eu fiquei muito feliz que vocês a apoiaram para trazer uma série do jogo. Vamos começar então a nossa aventura nesse jogo de fazenda estilo Stardew Valley e Harish Moon, mas com uma pitada de magia. Já dá para ver assim que você começa nessa introdução, essa primeira cena, com a cidade aqui de Far Haven, que ela tem a sua magia e estilo próprio. Você vê ali a pessoa tocando violão, as crianças na vitrine. E já de cara eu me apaixonei por esses gráficos. Eu sei que tem gente que não gosta do estilo cartunizado, mas eu amo animações estilo Pixar, como os incríveis, e eu me apaixonei. Outro detalhe também que fez eu amar muito Wildflowers é que o jogo todo é dublado por atores realmente profissionais da voz. E eu amo muito a dublagem, tá? E isso é muito bem feito, que dá muita vida aos personagens. Por esse motivo eu não vou tirar essa parte em inglês, tá bom, pessoal? Ele é legendado, tá? Em português. Mas se eu tirar essa parte em inglês vai tirar muita vida dos personagens. Então eu vou esperar eles falarem e resumir para vocês. Se precisar eu dou um pause e explica alguma coisa. E essa é a Tara, a nossa protagonista, em busca de aventura nessa fazenda aí de um mundo mágico. Não, eu não lembro muito daquela época. Essa é a Lina aí, uma amiga de infância da Tara. Ela foi meio que babá dela. Apesar de ser mais velha, ela tinha bastante amizade. E a primeira dica aqui é que você tá vendo que o tempo tá pausado no jogo, então, você vai aproveitar para conhecer os NPCs que estão aqui. Eu vou aqui a Sofia, vou falar com ela rapidinho, para não ficar muito... muito grande a introdução. Que nem você vai aproveitar essa que tá passando, que é a Violet. Uma coisa que eu acho muito legal é que ela já te fala, se você quiser sair para chamar ela. O jogo dá muita ênfase na amizade, não só no relacionamento amoroso. E eu, nossa, curti demais isso. Esse aqui é o Kai, né? Que tem um quiosque frente à praia, praticamente. Mas não é a ver com o Havert Moon, tá? É porque Kai significa oceano. O nome dele é Ligado ao Oceano. E aí, mano. E aí, mas eu não sou um amigo. Meu nome é Kai. Veja, esse é o meu quiosque. Eu estou aqui, você sabe, quando. É como um shop de pop-up. Eu só vio as coisas mais incríveis que eu encontro na ilha. Veja, mas, como eu disse, se você se amou com algo, você melhor entrar agora. O mercado é apenas... o que se sente certo no momento. Você sabe? Ele tem essa lojinha aqui, que tem um estoque, que nem abacaxi. Se eu já tivesse dinheiro, ia comprar abacaxi e abacaxi logo no primeiro dia. Isso é muito difícil. São coisas que você precisa durante o jogo e não é sempre que tem, tá? São itens mais raros. E também você vai poder vender pra ele algumas coisas depois. E aí, se você não quiser conhecer todo mundo que você tem oportunidade, você tem que conhecer pelo menos a Mira e o Conner, que vai te ajudar bastante numa missão. E quem é essa criatura que eu vejo? Essa é a Mira, a médica da cidade. Ela é muito paqueradora. Ela fala, nossa, você é tão adorável. Depois ela fala, nossa, você é tão atenciosa. E aí, vai ter aqui a missão de você conhecer os moradores. Você ganha um dinheiro com isso. Essas pessoas estão aqui em lugares estratégicos pra te impedir de ir pro caminho errado. Mas a cidade é dividida praticamente em direita e esquerda. Você conhece a Mira, que a gente foi lá. E o Cameron, você já elimina quase que uma parte inteira da cidade. Então eu vou aproveitar que o tempo tá pausado e conversar com ele. O Cameron é um religioso da cidade. Eu passei ali rapidinho. E a gente tem aqui a lanchonete do Angus aberto. Eu acho bem legal, porque ele lembra muito Friends, o diálogo dele. Ele fez uma pequena participação na TV. Ele acha que todo mundo reconhece ele por causa dessa participação. E aí, fora esses aqui que eu já falei, a gente tem o Francis, que dá pra conversar logo de cara. Aí você vê um moreno assim, bonito, bem vestido, educado. Você já acha que vai ser cheiroso, né? Não dá pra saber no jogo, mas você fala assim, nossa, que gato ainda tá me encantando. É enxante. Que é encantado. Mas que nada. Ele é o noivo ali do Angus, o da padaria. E essa Natália, a irmã dele, que é a nossa versão aí feminina do Saibar e do Clinch também. Ela fala que você pode levar as ferramentas com minérios que ela vai arrumar. E finalmente chegamos à introdução do nosso jogo. Olha essa introdução, pessoal. Aqui você vai conhecer a sua fazenda. Fazenda de Hazelwald, que é o nome da sua avó. Olha que gostoso. Aqui a sua avó, o seu avô não morreu, tá? Tá vivo. E essa parte aí, se você for da minha época, você vai lembrar de Jillian Jane e a Fendiceira, porque aquilo ali lembra muito aqueles seriados. E aí temos a nossa avózinha ali brigando com a manivela do poço e dando um jeito bem misterioso nela. Eu acho que você é uma avózinha. Você não é uma avózinha. Não é uma avózinha, não é uma avózinha. Meu chão vai vir, turn e unwind. Olha que irá. Uh, Grandma? Oh, é você. Oh, meu pequeno honeybee. Eu não sou tão pequeno agora, Grandma. Não, eu acho que não. Eu estou tão feliz que você vim. Me, também. Como eu posso ajudar aqui? Eu não sei muito sobre a farmácia, mas talvez você possa me mostrar o ropa. Bem, agora que você menciona isso, eu ainda não tenho a plantação de pôtos de pôtos em. Deixa eu ajudar, Grandma. Por que você me dê esses árbitos e eu posso pegar eles plantar? Isso seria um bom começo. Aqui os árbitos. É que a avózinha, você viu, né? Que ela deu um jeito bem misterioso ali no poço, o qual a Tara não faz ideia. Essa avózinha é cheia de segredos, de coisinhas aí. Que vai deixando o jogo bem emocionante. A Tara vai descobrindo. E a avó pediu ajuda, né? A Tara se ofereceu para ajudar, cuidar da fazenda, ver como vai ser. O tempo ainda está pausado. Esse aqui é um pequeno tutorial que ensina a gente a plantar. Ah, vai que a pessoa nunca jogou um jogo de fazenda. Mas ele é bem simples, bem fácil de... Não é uma coisa que enche o saco nem demorada. E aí depois de eu encher aqui, regar a planta, a vovó vai perguntar se eu quero comer a minha sopa, né? Ela fala para mim pegar alguns cogumelos ali na montanha. E a Tara vai falar, o quê? Eu tenho que pegar os cogumelos eu mesma? Como se eles fossem pular no prato, né? E ela fala, a vovó convencer ela falando que vai se fazer a sopa que ela comia quando era criança. Mas a cara que a Tara faz é muito engraçada, vocês vão ver. E aí? E aí? E aí? Vai ter alguns dias para crescer, mas é um começo. Oh, e eu estava pensando sobre cocinar alguns mushrooms. Como você gostaria de comer mushroom soup para o seu dia? Hum... É a mesma coisa que você faz quando eu era pequeno? Porque se é? Sim, por favor. Você vai encontrar um monte de mushrooms muito bom para comer se você irá para o caminho da montanha. A besta pick-up de mushrooms. Você vai encontrar um monte de mushrooms? Não, isso não é a cidade, honeybee. Além disso, os fresco-pidados de mushrooms gostam melhor. Sim, se eles não são as coisas que você põe. Você vai fazer bem. Eu vou fazer o meu melhor. Tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Bem, se você gostaria de comprar um pouco de árvore na cidade, talvez seja uma boa hora de chegar e ver o presidente. Introduce-se. Ele está na cidade. E depois a avózinha pede para a gente apresentar para o prefeito. É por isso que eu mostro ali a plaquinha ensinando o caminho. Você não pode perder. Eu vou cuidar de você e essa farmácia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Meu caro pequeno, honeybee. Tudo bem. Aqui eu estou. Farmando. Esse lugar mudou muito. Vai levar muito trabalho para voltar para o que eu lembro. Eu não sei se a cidade me preparou para isso. Mas eu estou pronta para dar o meu melhor. E aí a Tara fala que ela não sabe se a vida urbana preparou ela para isso. Mas que ela está disposta a fazer o melhor dela. Para cuidar da avózinha e para poder restaurar a fazenda. Uma coisa que vocês tem que entender é que a Tara tem a personalidade dela. É que ela é muito prestativa, muito voluntária. Gosta de ajudar. E também... Olha o corpo mole dela, gente. Dá para ver a montanha dos cogumelos daqui. Ela não quer ir. E também ela gosta muito de aprender. Como você vê a mina aí está bloqueada. E mais para frente ali a Tara fala. Ei vó, a mina está bloqueada. Eu não entrava lá quando era criança. Porque a Sara me falou que tinha Gobbins lá dentro. O que é muito engraçado. A gente pegou o cogumelo. A primeira coisa que vai fazer é ir levar para a vovó. Porque a gente vai conseguir um machado mais rápido assim. Ah, spring. Você encontrou algum cogumelo? Vai funcionar? Esses são bonitos, bonitos. Você é um alimento natural. Quando eu estava procurando, eu encontrei aquela velha mina. Você me dizia que havia Goblins dentro. Lembra? Eu disse isso, não sei? Foi uma maneira inteligente de manter uma garota curiosa de fora de perigo. A árvore e o suporte derrotaram. Desculpa. Eu tenho certeza que ainda tem um arco e copo perfeito. Vem amanhã e eu vou ter os cachorros preparados. Estou um pouco cansada agora. E aí quando você entrega o cogumelo para a vovó, ela fala que está cansada para fazer a sopa e só vai fazer no outro dia. É por isso que você tem que entregar logo no primeiro dia. Que aí te dá um fôlego para conseguir o machado no segundo dia. Não demorar tanto. E agora eu vou na prefeitura me apresentar para o prefeito que tem esse joguinho de conhecer todos os habitantes. E a gente ganha um prêmio se fizer isso. Se eu não conseguir fazer hoje, a gente termina amanhã. Mas esse é o prefeito. Olha aqui, pessoal. Eu acho ele muito engraçado. Ele lembra muito daqueles políticos raiz, sabe? Lembra muito do Trump, assim. Até a dublagem dele é meio falsa, vocês vão ver. Olá, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Eu sou o ministro de Autosoft. E você deve ser o novo votante. Eu quero dizer, vendedor. Você é a nova eleitora? Ops, quer dizer, moradora? Sim, é eu. Se há qualquer coisa que você precisa, eu sou a pessoa para falar. Que falso. Olha a cara dela quando ele fala que ela vai ter que se apresentar para todo mundo. É muito moderno, claro. É um pouco esquisito. Você é engraçado. De qualquer forma, venha e me veja depois que você conhece todo mundo. E aí eu vou aqui na escola, que é a única parte daqui que eu tenho que conhecer. Essa é a mulher dele. Eu só vou falar bem aqui rapidinho. Ela se apresenta e pergunta da vovó e fala que foi legal que você veio. E as crianças eu também vou apresentar bem rapidinho. Uma coisa que eu acho bem engraçada é que, tipo, você chega na sala de aula, atrapalha a aula e a professora não fala nada. E dá para fazer isso muito bem, né? Um abraço para minha amiga Ellen aí e amigas professoras que não ia gostar nadinha disso. E se você não quiser falar com ninguém no primeiro dia, fale pelo menos com esse ser aqui. Que quando você fala com ele, o pescador aparece e vai adiantar a sua vida para pegar a vara de pesca mais fácil. Como é? Eu sou Damon. Você é Hazel's granddaughter, é? Como você disse? Você tem os mesmos olhos. Eles dizem que eu estou bonita, mas eu não fico. Eu vou assumir isso como um cumprimento. Eu vou dar a bar. Estou por um bom vibe e um simpatico e o tempo. Sim, obrigado. Legal. Oh, hey Bruno. Damon, eu quero arrumar para a noite. Sorry, eu não tenho que ter em mim na hora da hora. Isso tudo bem. Eu sabia que você estava bom para isso, mas... Obrigado. Fis não está batendo recentemente. Mas eu tenho outa de me afloat por uma semana. Eu esperava que você tenha me disse isso. Meu filho já tem isso para mim, Bruno. Não é assim. Ele é só um teatóter. E quem é seu novo amigo aqui? Guten Tag. Você é Hazel's granddaughter, não é? Sim. Você é alemão? E também psíquica? Eu sou Bruno. Eu não falo muito na minha língua nativa, mas... Eu tento manter algumas tradições. E você é só uma foto da sua irmã quando ela era uma garota. Eu sou? Sim. Ela era uma verdadeira espalha na época também. Não mudou muito. Eu sei que você conhece o Damon. Terra, cuidado com esse garoto. Ele é um problema. Ei, ei, ei. Eu estou tentando fazer uma boa impressão aqui. Você importa? Eu tenho que ir para aí. Eu pego para mim. Eu pego para aí. Eu pego para mim. Eu pego para a minha vida. Eu pego para aí. Eu pego para aquilo. E quando você entrar no mercado pela primeira vez, a Lina vai ter uma cena com o marido dela, que aí pelo menos te salva de lado a outro lado de cumprimentar ele, que ele é o último estabelecimento antes da floresta. E aí, eu vim comprar batata, vocês estão vendo que eu só tenho 50. 50 moedinhas ali, mas você vem aqui, saquinha de batata, 5, cara. As economias fazem muito sentido, saquinha de semente de feijão, 3. O Parker é um fofo, eles tiveram problemas ali porque os filhos deles não param de afrontar. Mas a Lina tá cansada de ser aqui da bronca e o Parker achar assim engraçado, aí eles estavam tendo tipo uma briguinha. E eu quero que vocês vejam essa introdução aqui agora. Olha que fazenda linda! E me lembrou muito as fazendas do Hay Day. O Parker também é um personagem fofo, ele é estilo paternal, assim, eu até meio que não sabia o que tava rolando no princípio. Eu falei com o Francis. E aí você vai vir na praia e na montanha todos os dias. Não vou apresentar a montanha pra vocês hoje, né? A floresta, no caso, porque eu já falei com o Kai lá no começo. Porque eu quero que vocês vejam de dia até chegar lá, já vai ser a noite, a gravação não fica tão legal. Então vai faltar só um personagem praticamente pra mim conhecer. Já falei com a Sofia. E aí falta aqui, ó, nosso personagem que é como se fosse o Shane, gente. É o Shane do jogo. Ele é carrancudo quando você conhece ele, mas depois que você vai conhecendo ele vira um amorzinho. É o Thomas aqui, ele tem descendência indígena. Uma coisa que eu acho bem legal é que o jogo tem várias nacionalidades, né? Pessoas de diferentes idades, bem representativo mesmo. Ele foi meu primeiro crush. O Thomas. Oi, eu sou Tara, a Hazel Wilde grandeza. Nice to meet you. No, eu lembro você. Você está passando a minha farm no caminho para a rua quando você era pequeno. Sim! E a minha mãe sempre me disse que eu não me lembrei de suas plantas. Você é Thomas, certo? Sim. Nossa, sua farm tem a maior vista de vista na toda a cidade. Eu não me vendi. Eu não me engano. A minha mãe precisa de ajuda na sua farm. Mas não é tão fácil como só se mover aqui e pegar uma pincelha. Eu sei. Eu estou aqui para aprender. Por causa da Hazel, eu espero que você aprenda rápido. Eu falei para vocês. Vai faltar um ali da apresentação mais trabalhosa. E vai ficar para amanhã, porque eu não vou demorar mais o vídeo. Eu falei para o Thomas que a fazenda dele é a mais bonita da região. E ele falou assim para mim que ele não está vendendo. Aí eu falei, não, não, não é isso. Eu só vim para ajudar a vovó. Pelo bem dela, eu espero que aprenda rápido. Aqui, você tem que fazer isso aqui todos os dias também. E dar uma volta na sua fazenda, mesmo que você ainda não tenha o machado e a picareta. Dá para colher alguns galinhos e pedra. Mas principalmente esse negocinho aqui, está vendo? É as ervas daninhas aqui, se você for ver o nome delas. E os desenvolvedores do jogo colocaram elas como um bloqueio natural. Para você não avançar demais a plantação. Para ficar desfocado da história, entendeu? Tipo, a história está ainda no começo e você está lá no fim da sua fazenda. Então, ela é difícil de conseguir desde o começo do jogo. Para conseguir mais a sua chance, você tem que cortar as árvores. Porque aí ela tem mais chance de aparecer. Então, desde os primeiros dias, já vai dando umas voltas aí na fazenda. Para pegar essas coisinhas que aparecem aqui. Mas principalmente essa danadinha aqui. É daninha mesmo, danadinha. Porque você precisa muito dela para fazer isso. E aqui é o nosso campo, o nosso pequeno canteiro. Eu vou plantar aquela batata que eu comprei lá no mercado. Ele começa pequenininho. Mas depois você consegue aumentar ele. Vindo aqui, ó. Com o canteiro de jardim, você precisa de 10 tábuas. E o composto orgânico solo, né? Para fazer. Mas para fazer a caixa de compostagem, que é o composto, eu preciso de 6 madeiras. O que eu ainda não consigo fazer hoje. Mas amanhã, como eu já disse a dica para vocês, né? Já dei a deixa para vocês conseguirem o machado mais rápido. Eu já vou conseguir fazer o meu primeiro canteirinho de composto orgânico. E vai ajudar demais. E agora aqui, que eu vou dormir, porque eu quero que vocês vejam a primeira cena de suspense. Am I ready for bed? Am I ready for bed? Corvidia, quem será essa pessoa? E pessoal, eu estou muito feliz que vocês apoiaram de trazer o vídeo aqui. Espero que vocês continuem apoiando para eu trazer a série inteira no canal. Lembre-se que eu nunca vou deixar de trazer a Revest Moon aqui. Mas eu vou gostar demais de trazer a série desse vídeo. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. O que está esperando? Mas enquanto isso, fica com algum desses vídeos que está aparecendo aqui. Que vai me ajudar demais. E eu te encontro lá.